A gente começa a edição desta segunda-feira falando sobre economia. O custo da construção civil aumentou mais de 5% nos últimos 12 meses. E todo mundo sente o peso disso, viu? Desde quem está fazendo uma reforma para melhorar o negócio, até as empresas que estão construindo. E a mão de obra também está mais cara. Tem areia, tem cimento, tem material de construção para todo lado. O salão de festas da família do Oscar precisava de uma repaginada. Só que bancar tudo o que é necessário para a reforma ficou muito mais caro do que o esperado. Quando começou a gente fez um cálculo, tinha uma previsão de um investimento, mas a gente chegou a 45% da obra e esse investimento, esse cálculo já foi superado há muito tempo. Então a gente está trabalhando já com um novo planejamento já em cima do primeiro que a gente fez. Mas tem um motivo para o investimento da família ter saído do controle. É que o custo com a construção civil ficou mais caro. De acordo com o Sindicato da Construção, o aumento ultrapassa os 5% no país nos últimos 12 meses. E não tem jeito. Quem já começou a obra encontra gastos e mais gastos pelo caminho. A compra dos materiais é o primeiro passo para a reforma. Mas é preciso de algo fundamental, a mão de obra que vai dar vida ao projeto. Daí é mais um investimento caro, né, Oscar? Fala para a gente. O senhor gastou mais ou menos 50% aí só com o pessoal que está executando aí essa obra. Isso. A gente desde o engenheiro, que é o principal, até o pedreiro, o eletricista, o pessoal da hidráulica, o pessoal que vai mexer com o gesso. É, com certeza, 50% a 55% do valor final de uma obra, de uma reforma, de uma construção. O senhor estava comentando que pedreiro é caro. É. Em Arassatuba, a gente fez uma pesquisa e, assim, um pedreiro de um nível razoável, é uma faixa de 120 a 150 reais o dia. Só para a gente ter uma ideia, o aumento nos preços dos materiais de construção e da mão de obra elevaram o custo médio do metro quadrado de 1.234 reais para 1.304 reais, ou seja, 70 reais mais caro. Nas grandes obras, então, os gastos ficam ainda mais altos. Imagine construir quase 200 apartamentos com pouco mais de 58 metros quadrados de uma só vez. Esse está sendo o trabalho atual de uma construtora em Arassatuba. Os imóveis são populares, mas quando a gente fala de aumento, vale para qualquer tipo de obra. E por aqui, cada reajuste fica por conta da empresa. A gente vem passando por uma crise econômica muito grande, uma retração de mercado, e a gente teve um grande reajuste nos insumos, porém, até esse momento, nós não repassamos nada para o cliente. O que, para nós, causa um impacto bastante grande, mas a gente está fazendo tudo para fazer com que isso chegue até o cliente.